Oi, pessoal! Eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose, e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da hashtag ProduzBlackCrochê. Já passou o dia das mães, então agora a nossa hashtag vai focar em peças pra gente vender no fim do ano, nas Black Friday do fim do ano, tá, pessoal? Então, desde já eu convido vocês a estar participando, se você fizer pecinhas pra Black Friday, então marca a nossa hashtag pra você estar participando com a gente, que a gente vai estar compartilhando o seu vídeo também. Eu vou estar falando pra vocês as idealizadoras, que é a B. Alves Artesanatos Manuais e Artes em Crochê by Rose, que sou eu, e as participantes é a Serlene Artesanatos, a Telia Cristina Godoy Crochê e a Cláudia Dias. Eu vou estar deixando aqui na descrição o link dos canais das meninas pra vocês estarem indo lá. Lembrando que o vídeo da nossa hashtag sai no último sábado de cada mês ao meio-dia, tá, pessoal? Então, hoje é o dia do nosso vídeo, eu fiz aqui minhas pecinhas, tá, eu vou estar pesando e eu vou estar dizendo o que foi que eu vendi no dia das mães, tá, pessoal? Que eu não fiz o vídeo mostrando o que eu vendi, mas eu vou estar falando pra vocês, não foi o que eu esperava, mas eu vou estar contando tudo pra vocês. Então, eu vou estar pesando aqui, né, deixa eu pegar um apoio pra ficar melhor pra pesar as pecinhas. Prontinho, peguei aqui esse caderninho pra dar um apoio pra ficar melhor o peso, né? Então, eu fiz esses suplás aqui, ó, em tons bem neutro, ó, ficou pesando 172 gramas, mas os barbantes que eu usei são barbantes mais pesadinhos, pelo menos um é mais pesadinho, ó, tá vendo? Ficou praticamente o mesmo, o mesmo peso, ó, ele é um suplá mais detalhado, né, esse aqui ficou mais econômico. E eu fiz também esse tapete aqui que foi só com sobrinhas mesmo, esse aqui foi só sobrinhas, ó, 312 gramas, ficou maravilhoso. Pra o suplá, eu utilizei esse barbante aqui da Cadore, ó, esse aqui é o caramelo, ele me sobrou isso aqui. E os detalhes, eu quis fazer ele tons neutros, eu não quis fazer ele, é, assim, com cor clara, eu podia ter colocado cru aqui, mas eu quis fazer ele só em tons terrosos, eu não quis nada claro nele. Porque tem cliente que gosta de peças assim, sem nada claro, por ser uma peça que vai na mesa, e às vezes tem criança, e pra não melar, né? Então, melar, mas camuflar mais, né? Eu utilizei esse dorta, esse aqui é um tom de areia, tem bastante, ó, usei bem pouquinho, tá, pessoal? Então, eu vou abrir as peças, né, eu vou abrir primeiro o suplá, e vou tá dizendo o que foi que eu vim de dia das mães e dar as informações do suplá pra vocês. Prontinho, pessoal, aqui está o meu suplá. Ele ficou lindo, pessoal, lindo, lindo mesmo, ó. Muito bonito esse modelo, tem esse ponto em relevo que dá todo um charme. Eu segui exatamente igual a videoaula, essa aula é da Isabela Fernanda, eu fiz exatamente igual, não mudei nada, tá, pessoal? Ele ficou bem grandão, ficou com 42 centímetros de diâmetro, ficou um suplá bem grande. Na videoaula, se não me engano, dá esse tamanho mesmo. Então, ficou exatamente como na videoaula, tá? Ficou muito, muito lindo. Eu fiz quatro unidades, tá? Eu só faço seis quando é encomenda. Pra pronta entrega, eu só faço quatro unidades. Aí, quando é encomenda, geralmente eu começo do zero, porque leva mais de um cone, né, de barbante. Então, pessoal, com essa visão linda aqui, eu vou tá falando pra vocês o que foi que eu vendi no dia das mães. Eu vou tá deixando a foto pra vocês verem qual foi as peças, tá? Eu vendi um jogo amarelo com marrom, tá? Já tem vlog aqui no canal, aí tá a fotinha dele. Vendi um jogo naide azul também, tem videoaula aqui no canal, tem vlog também das peças. Vendi um tapete margarida, né, que é pela aula do jogo girassol, você faz margarida, faz outras cores também. Vendi um tapete vermelho, que é do espiral fácil aqui do canal, que a fotinha é com o degradê de cinza. Eu vendi os dois pra mesma cliente. Vendi um tapete naide vermelho, tá, pessoal? Assim, eu só postei um pouco antes do dia das mães, quando tava bem próximo do dia das mães, eu não postei porque eu viajei. Então, eu não fiz postagem muito próximo do dia das mães, porque se o pessoal comprasse, eu não teria como entregar, porque eu não estaria na cidade. Então, eu cheguei uns cinco dias depois, então não daria pra estar entregando. Minhas vendas foram bem fracas mesmo, né, mas é assim mesmo, né, eu tô feliz pelo que eu vendi, graças a Deus eu vendi, não foi 100% parado, né, mas foi bom, foi conforme Deus quis, né. Então, a gente sempre espera mais, né, pessoal, mas foi fraco comparado aos anos anteriores, né, comparado aos outros anos foi bem fraquinho. Mas eu vou tá apostando as pecinhas, né, vou continuar apostando, vou tá dando um descontinho pra tá saindo, porque eu quero renovar a minha pronta entrega, quero fazer peças novas. Não gosto que a peça fique parada há muito tempo. Então, é, conforme eu for vendendo as pecinhas, eu vou tá mostrando a vocês, tá, pessoal? Então, esse suplazinho aqui, eu vou tá vendendo cada um a vinte reais, por ele ser maior e por ele ter esse ponto em relevo, tá? Nos suplazes, eles giram em torno de dezoito a vinte, os mais fáceis, assim, mas como esse aqui tem um ponto em relevo, ele vai ficar a vinte, cada um, tá, pessoal? Então, esse joguinho, oitenta reais, tá, pessoal? Agora, eu vou trazer o tapetinho pra mostrar a vocês. A minha outra pecinha, pessoal, é esse tapete aqui. Esse aqui é o tapete Eunice, tem vídeo aula aqui no canal. Ó, vejam só, a lateral dele é mais vazadinha, mas ele não fica muito vazado, por ele ter intervalo de uma correntinha. Então, ele fica rápido de fazer, mas ele não é aquele tapete muito vazado, porque ele é intervalo de uma correntinha, então, fica juntinho, tá, pessoal? Vejam só, como vocês podem ver aqui, ó, escolhas diferentes. Aqui foi com sobras, tá, só tem esses aqui, então, eu fui misturando, né? Esse aqui tem laranja também, então, foi misturando. Isso aqui foi tudo sobrinhas, tá, sobrinhas mesmo. Aqui, eu até queria colocar o bico no laranja, mas esse laranja não sobrou praticamente nada. Então, só deu pra me colocar os picôzinhos aqui nessa cor. Aí, eu fiz assim mesmo, eu queria laranja e o picô na cor neutra, pra destacar mais laranja, mas não daria. Então, eu utilizei as sobrinhas mesmo, isso aqui foi só de sobrinhas mesmo, esse aqui. Tem vídeo aula aqui no canal desse tapete Eunice, eu vou tá deixando a descrição pra vocês. Na vídeo aula, eu dou duas opções de acabamento, vocês podem fazer o acabamento aqui em ponto baixíssimo, ou assim, com o ponto baixo e o picô. Eu gosto das duas formas, eu quis trazer pra vocês com ponto baixo e picô, porque mostra ainda mais, né? E eu sou muito fã de picô, assim, dá um charme pra mim, né? Eu gosto muito, dá um charme maior na peça, né? Tá, pessoal? Esse tapete, ele ficou medindo 68 de comprimento por 49 de largura. Pra aumentar é muito fácil, aumentar a quantidade de carreiras que você desejar aqui na base. Se você quiser também fazer a base e outro bico mais trabalhado, também fica perfeito. Você pode fazer a base, que é mais simples, e um bico mais elaborado, então fica mais lindo ainda. Esse tapetinho aqui, eu vou tá colocando pra venda no valor de 25 reais, porque ele foi com sobrinhas, ele é bem econômico, e eu quero ver se ele sai rapidão, tá, pessoal? Lembrando que peças da hashtag, se eu vender antes da Black Friday, eu tenho que repor, tá? Então, eu posto, mesmo que seja da Black, eu posto. Se for vendido, eu faço outra pecinha pra repor, não vejo problema, porque tem clientes que elas gostam de peças assim, e quando vende a gama, então, eu vendo. Não tem problema, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo de hoje. Vão no canal das meninas pra vocês estarem indo lá ver as lindezas que elas produziram, vai tá o link aqui na descrição das meninas pra vocês estarem indo lá, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!